Como não poderia ser diferente, eu queria perguntar o que você achou do Silvinho, confirmado agora como novo treinador, seu novo comandante. Você que trabalhou com ele, só quatro jogadores trabalharam com ele como auxiliar. Você, Fagner, Gil e o Fábio. Porque o Jô também não trabalhou. Então os quatro ali de trás trabalharam com ele. Eu queria que você falasse um pouquinho qual a sua perspectiva, o que o torcedor pode esperar aí do Silvinho? O que você viu aí com essa notícia desde ontem aí, confirmada agora? Eu vou falar pelo que eu conheci ele quando eu trabalhei com ele aqui no Corinthians e na seleção também. Cara, é um cara muito aplicado, muito dedicado. Creio que vamos ser uma equipe muito organizada. É um cara que trabalha muito, é um cara detalhista, que cobra bastante. É um cara que está sempre disposto a ajudar, a melhorar. não tem preguiça de fazer as coisas. Eu acho que é um cara que já conhece o clube. Isso, do ponto de vista, conta muito. Sabe como é que funciona o clube. Foi um cara muito vitorioso como jogador. Passou por grandes clubes. E eu acho que o futebol, quanto mais experiência você tiver, eu acho que ajuda muito. Assim, eu penso que tem tudo para fazer um grande trabalho. uma grande pessoa. Quando a gente passou aqui, tem a passagem clínico de ser vitorioso. É um cara bem intenso nos treinamentos, no dia a dia. Mas eu acho que isso é válido. Acho que o Corinthians, do ponto de vista, contratou um grande treinador. Um cara que tem muito a crescer e evoluir. a gente tem aquela situação. Ele vai chegar e nós temos que adaptar o estilo dele. A gente tem que se adaptar o que ele pedir para a gente o mais rápido possível. Tem que entender os métodos de trabalho dele para tentar executar da melhor maneira possível e ajudar o Corinthians a conseguir as vitórias. Como eu falei antes, ser protagonista, estar entre os primeiros. E evoluir. Temos uma última partida da Sul-Americana. e depois temos um brasileiro. E a Copa do Brasil. Nós temos que trabalhar para estar entre os primeiros. Esse é o lugar do Corinthians. Independente se o Corinthians não contratou. Independente se o Corinthians tem muitos jogadores que subiram da base. Nós temos que ser fortes, continuar unidos. Acho que tem um convívio muito bom. Tentar fazer da melhor da maneira possível e se dedicar a fazer o possível e o impossível para entender o mais rápido possível a ideia do professor Silvinho para juntos nós sair para o nosso campeão. Acho que esse é o caminho do Corinthians. é continuar de mundo unido e se abraçar e ir até o final. Você citou até essa parte de vitorioso dele e da história que ele tem no clube. Ele tem 269 jogos como jogador. Só quatro ou cinco jogadores fizeram mais do que ele. E título, só você tem mais do que ele. O Fagner tem os mesmos cinco que o Silvinho, mas de todo o elenco só você que conquistou mais do que ele. Esse lastro Corinthians dele ajuda, sim, de alguma maneira? no dia a dia vai ajudar, você acha? Com certeza, com certeza. Ele já trabalhou com o Corinthians, ele sabe como funciona. Vai ter pessoas que já trabalharam com ele, tem o perfil dele de maneira de trabalhar, eu acho. Tem o Fernando aqui, ele também está trazendo um auxiliar para o que a gente sabe. assim, vem um viajar junto com ele, um cara que também já foi treinador e vai nos ajudar muito aqui no Corinthians. E é isso aí, nós precisamos muito da torcida corintiana, eu sei que às vezes a gente tem passado por momentos difíceis e lógico que a gente sente como a torcida corintiana, nunca é bom você perder, você ser eliminado, mas contamos com a força do Corinthians, acho que o Corinthians é mais forte com sua torcida. O que ficou no passado não vai voltar, tanto positivo como negativo, a gente vai continuar trabalhando para evoluir, melhorar, conseguir vitórias em busca de títulos. Não é a primeira vez que a gente vai entrar em campeonatos onde muitas pessoas falam que nós não estamos entre os favoritos, mas muitas vezes aconteceu isso e a gente conseguiu mostrar dentro de campo do que com o futebol ou ganhar nas partilhas que eles estavam errados, não pode dizer que ele esteja irreversível não, mas é assim, o futebol é assim, você tem que, não dá para você ficar lamentando ou ficar, de repente, se apegando que as pessoas falam assim, trabalhar, se dedicar para fazer sempre melhor, sempre se dedicar para buscar e, como falei, tentar levar o Corinthians para o seu lugar, porque sempre os primeiros equipes é buscar títulos, entrar aí para os primeiros e nós vamos em busca disso. Você até citou a palavra intenso, o pessoal fala que ele é bem empilhado, conta até, por exemplo, cinco e meia da manhã ele já está fazendo esteira, sete horas o campo está arrumado para o treino, é desse nível aí, né, Cássio? É, eu lembro, eu lembro que ele gostava de, ele, eu chegava, se ouvir, era aí, não era um dia, assim, um dia não, era todo dia, assim, todo, com muita vontade, dedicação, assim, para querer ajudar, assim, ajudava todo mundo, uma coisa muito bacana dele, ter todo mundo igual, não ver, porque está tanto tempo, não se tenta, vai ser mais novo, mais velho, todo mundo, ele tem o mesmo respeito por todos os jogadores, assim, então, nós estamos muito, muito felizes com a chegada dele e temos muita confiança que ele vai nos guiar, nos ajudar aos caminhos das vitórias. Transcrição e Legendas Pedro Negri